Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou comentar um e-mail que eu recebi aí de uma inscrita. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu vou deixar aqui nos comentários o link para o Libid Gel, que é um produto que vai dar uma levantada aí no seu amigão na hora H. Eu não vou ler todo o e-mail porque o e-mail é bem extenso. Eu vou explicar o que ela me contou através desse e-mail de uma forma anônima, tá? Então, ela me contou que a casada, que o marido dela ultimamente está reclamando do aumento de peso que ela teve, principalmente na quarentena. Então, ele fica muitas vezes jogando indireta, falando que ela engordou muito, que o corpo dela já não é o mesmo, que ela precisa tomar cuidado, que ela precisa se cuidar e usa alguns termos até pejorativos algumas vezes, né? Que ela não pode se embarangar, que ele, quando casou com ela, ela estava magra, que ele não quer uma mulher gorda, enfim, acaba magoando um pouco, segundo ela e os sentimentos dela, tá? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Porque ela me pediu dicas até para emagrecer, porque ela viu que eu emagreci nos últimos meses aqui e realmente eu emagreci. Só que eu emagreci por mim. E essa questão, a gente nunca, nunca, nunca frisar bem o nunca, tá? Porque você não deve fazer nada pressionado, pressionada pelo outro, né? O intuito de você se movimentar para um objetivo aí, seja qualquer ele que for, tem que ser algo que tem que partir de você, uma motivação interna sua, tá? Quando a gente é casado, claro que o parceiro, ele tem aí, né, suas preferências, e ele pode ajudar o cônjuge a melhorar alguns aspectos, mas não proferindo palavras que magoam, não sendo ríspido, indelicado, né? Uma pessoa sem tato, sem sensibilidade, sem uma comunicação efetiva. Qual seria a forma correta dele ajudá-la, né? Vamos supor, ele pode começar a caminhar e falar meu amor, vamos caminhar comigo hoje, eu gostaria da sua companhia hoje, a gente pode ir conversando e caminhando, levá-la para atividades que vão fazê-la com que ela se sinta bem, tenha um bem-estar, libera endorfina e, consequentemente, emagreça. Mas de uma forma gentil, de uma forma amorosa, de uma forma inteligente. E não falando, nossa, olha aí, você embarangou, engordou, não quero essa mulher não, essa mulher não é a mulher que eu casei não, eu casei com você magra, agora tá aí, ó, toda cheia de banha. Não é dessa forma. Então, o que você tem que fazer? Se você acha que é o correto, se você se sente, assim, pronta para iniciar o processo de emagrecimento, você pode fazer, né, mas faça por você. E deixe claro que você fica desconfortável com essa abordagem dele. Fala assim, olha, eu não estou me sentindo confortável ouvir esse tipo de coisa, né, porque as pessoas, elas precisam ter um pouco mais aí de tato, né, ao lidar com o outro. Eu não estou falando que a gente também tem que ser cheia de mimimi, qualquer coisa já ser melendrose, já, sabe, mas é complicado, porque às vezes a questão do aumento do peso está muito ligada às nossas emoções, né, a gente está num momento de estresse, imagina a quarentena, quantas pessoas engordaram, não podem sair de casa, né, ficam preocupadas com o futuro, preocupadas com o trabalho, ficam na incerteza, e acabam encontrando na comida a única válvula de escape aí para todas essas questões. Então, gente, é muito importante que a gente saiba comunicar as nossas emoções, o que a gente pensa de uma forma saudável, que o outro não se sinta machucado. Agora, para você, o conselho que eu dou é, se você realmente quer, então vá à luta, né, a gente sabe o que tem que fazer para emagrecer, é parar de comer os industrializados, se movimentar mais, e tem muita gente que fala, ah, mas eu não tenho dinheiro para emagrecer, para ir para a academia, comprar comida light, mas, gente, isso é tudo balela. Para você emagrecer, você precisa de uma motivação interna, porque caminhar, as ruas estão aí, você pode fazer uma caminhada. E a comida, você pode usar o que você já tem em casa, né, os legumes, as frutas, você não precisa de nada extraordinário para emagrecer, né, você só precisa o quê? De um déficit calórico. E uma coisa que eu lembrei no e-mail que ela mandou, que foi bastante notório, assim, é que, tipo, ele começou a ameaçá-la de largar se ela não emagrecesse. E isso é péssimo para a autoestima da mulher, sabe, o homem que faz isso beira a crueldade. Isso é desumano, até. Então, tem que rever toda essa situação, se possível ir para a terapia, deixar bem claro sua insatisfação com esse tipo de ameaça, que nenhuma mulher merece ficar ouvindo que vai ser largada porque engordou uns quilos. Quando a pessoa, ela fala isso para você, é porque ela não se importa com os seus sentimentos. Quando você está com uma pessoa, você está com a pessoa para valer, na saúde, na doença. Imagina, a pessoa engorda, você fica ameaçando largar, ou a pessoa emagrece muito, você ameaça largar. A vida é uma incógnita. A gente pode ter alguma doença que nos faz emagrecer ou engordar, enfim. A pessoa tem que estar do nosso lado nos apoiando. Então, isso mostra um pouco de imaturidade da pessoa no relacionamento. Conversa com ele, deixa bem claro que isso não é legal. Trate de você, das suas emoções. Faça o que eu estou falando. Comece com atividades mais leves. Antes de mais nada, vá ao médico para ver se não existe algo funcional, né? Algo que mudou dentro de você. Às vezes, a questão da ansiedade pega bastante nesse momento também, né? Talvez falar com alguém sobre essas questões. Por que não começar uma terapia para ajudar nessa questão? Se for o caso aí da ansiedade, não sei o que exatamente aconteceu, né? Você tem que fazer um pouco de uma análise aí interna para entender. E procure ajuda, né? Uma nutricionista, um endócrino para verificar as questões hormonais, enfim. Mas, isso é o de menos. Você vai conseguir emagrecer se esse for o seu objetivo. Se isso estiver te incomodando. Mas tem que ver se isso está partindo de você. Porque tem que partir de você. Quando a gente faz algo para o outro, a gente sempre fica na dependência da validação do outro. Na dependência aí do bem-querer do outro. E isso é péssimo. Porque no final do dia, você e você. Nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Essas questões têm que dizer respeito a nós mesmos. Quanto mais a gente fica querendo agradar o outro, mais a gente desagrada a nós mesmos. Porque é uma luta em glória ficar sempre tentando agradar o outro. Porque nunca vai estar bom o suficiente. E tem que estar bom o suficiente para você. É você que tem que ser agradada. É você que tem que ser, aí, realizar as suas vontades. Né? Cada um com as suas questões. É o seu corpo, é a sua vida. Procure sempre o seu bem-estar. Você estando bem, você vai fazer com que o outro também fique bem ao seu lado. Mas é muito importante que você entenda isso. E vocês de casa, o que você achou desse vídeo? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão, que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!